Olá, sou o Gonçalo Silva, estou aqui em Erasmus, na Grécia, sou do Matosinho, estamos na Escola Matosinhos, na Ruiz Costa, estamos aqui a estagiar na área de Programação, passando aqui o Joel, que também está na área de Automação. Estamos na mesma escola e estamos aqui em Erasmus, na Ruiz Costa. Olá, sou o Gonçalo, estou na área de Programação e estamos aqui na Grécia, estagiar. Me again, hello! Olá, sou o Gabriel, estou no programa Erasmus, aqui na Grécia. Olá, olá professora Ana, até já! Olá, sou o Tito, também estou no programa de Erasmus, aí em Programação. Hi, telemora again. Why do I try, why do I try? Why don't you tell me why, why?